E até as piscinas naturais é o passeio mais clássico de Porto de Galinhas e aquele que provavelmente tu não vai deixar de fazer na tua viagem. A forma mais tradicional de se ir é de jangada, mas também dá pra ir por conta própria na maré baixa. E nesse vídeo eu vou te mostrar as duas opções. Bora? O dia em Porto de Galinhas vai começar com o tradicional passeio de jangada até as piscinas naturais. A gente já tá aqui na beira da praia, no horário da manhã, que é o melhor pra fazer o passeio, que é quando a maré baixa. E aqui, nossa jangadinha já tá esperando. O valor, em outubro de 2022, é R$ 50,00 por pessoa. Se pagar em dinheiro ou pix, se quiser pagar em cartão, eles repassam a taxa da maquininha, aí fica R$ 53,00 por pessoa. Lembrando que dependendo de quando tu estiver assistindo esse vídeo, os valores já podem ter reajustado. Os passeios de jangada saem todos de um ponto que fica no fim da Rua das Sombrinhas, que é super tradicional aqui em Porto de Galinhas também. Tem um quiosquezinho aqui, que é da Associação de Jangadeiros. Esse é o ponto oficial de venda dos passeios. Pra evitar qualquer problema, um golpe, uma sacanagem. O melhor é vir aqui e comprar direto com a galera que vai fazer o passeio mesmo. A maré aqui, obviamente, muda ao longo dos meses e do ano. Mas, pelo menos nesse período aqui em que a gente está, que é outubro, amanhece tipo 6 da manhã com a maré alta. E daí ela começa a baixar até ficar bem baixa por volta de umas 11 da manhã. Então, tem duas opções assim de passeio. A gente decidiu fazer bem cedo. A gente saiu, era 8h40 mais ou menos. E daí, como vocês podem ver, não tem nenhuma jangada aqui na piscina além da gente. Só que, ainda tem água cobrindo os arrecifes. E daí, é mais ou menos umas 10, meia, 11 horas. Que daí fica bem baixinho mesmo. Fica aquela imagem bem tradicional de Porto de Galinhas com os arrecifes todos à mostra. E a piscininha, um pouquinho de água ali do mar. Só que, por uma questão de preservação ambiental, quando chega nesse momento, não pode entrar na água da piscina. Ah, então, como eu falei, as duas opções são ou vem mais cedo pra não ter nenhuma jangada aqui junto contigo no espaço, mas também não vai ter aquela imagem super, hiper, mega tradicional. Ou vem mais tarde, quando todos os turistas vão ter a mesma ideia que tu. E daí vai estar aquela muvuk doida por aqui. Inclusive, vou pegar uma foto aqui do Google rapidamente, darei os devidos créditos. Só que eu vou botar aqui, ó, na edição pra vocês verem. Tchau, tchau. Outra opção, se não quiser pagar pelo passeio de jangada, e muito importante, se souber nadar, viu, é esperar a maré abaixar bem, tipo 11 horas da manhã, e vir a partir da praia caminhando. Foi o que a gente fez agora, afinal, a gente queria ter as duas experiências, as duas imagens e poder passar as dicas pra vocês. E daí, eu tenho 1,60, o Hector tem 1,65 e a água, pra mim, bateu aqui um pouco abaixo dos ombros, então a gente veio a pé mesmo. E daí, olha só como tá bem rasinho. Essa sim é a imagem bem tradicional de Porto de Galinhas, mas como vocês estão vendo, também tem muito mais gente. Então, talvez, se vocês tiverem tempo, disposição, podem até fazer as duas coisas que nem a gente fez. Faz o passeio de jangada pra ter essa experiência, e depois vem a pé pra ter essa outra experiência também. Uma dica bem importante pra conseguir curtir aqui os arrecifes e caminhar sem machucar o pé, tem um ponto aqui que a gente passou que tá cheio de oriço, é com essas sapatilhas, ó, de neoprême. Ó, pera aí. Essas assim, tem o solado emborrachado, é um sapatinho à prova d'água, então, vale super a pena o investimento aqui pra Porto de Galinhas. Outra coisa importante aqui é que tem, ó, essas cordas aqui, e elas delimitam o caminho onde a gente pode caminhar. Não pode simplesmente chegar aqui no arrecife e passar por onde quiser, então, quando vier, especialmente se vier sozinho, tem que cuidar esse trajeto. Outra coisa importante a respeito das regras aqui dos arrecifes, é que não pode entrar na piscina natural quando a maré tá muito baixa, ou seja, quando não tem mais água corrente passando, quando abaixou tanto que o arrecife tá quase sem água passando, bem de sequinho. Então, assim, prestem atenção, os jogadeiros falam, eles orientam tudo aqui, e prestem atenção também, assim, desconfia. Essa piscina aqui atrás, por exemplo, tá sem ninguém, então, é por esse motivo que eu acabei de explicar. Quer conhecer mais de Porto de Galinhas? Muro Alto, Maracaípe, CUP? Então não perde o vlog da semana que vem com tudo o que tem pra se fazer em Porto de Galinhas. A gente se encontra toda quita-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.